Dia! Cês tá bom? Acabei de tirar o leite aqui e vou correr lá em cima agora porque eu vi um monte de urubu voando pra ver se alguma das vacas lá no pariu Deus queira que não e nem que tenha morrido, né? Misericórdia! Então eu vou lá ver a meia-noite, a Madonna e a Sete Copos que eu acho que elas estavam mais adiantadas pra parir E depois eu vou lá correndo rapidinho porque depois eu tenho outra atividade Vou levar vocês comigo pra gente olhar uma vaca pra comprar porque eu comprei a gemadinha com o dinheiro do YouTube mas o YouTube já pagou ela Agora eu vou comprar outra E eu quero agradecer ao Slavek Skrowski aqui de Moe Summit Goiás que ele me deu uma ajudinha financeira pra comprar outra vaca Ele me deu dois mil reais pra gente comprar outra vaca Então nós vamos olhar essa vaca agora Deus queira que dê negócio e que seja uma vaca muito boa Bora comigo! Não tem notícia ainda não Sua mãe e sua avó ainda não pariu não, viu? Pode ficar cegado Se pariu eu falo pra você Capricho? Então tá bom Vai com Deus Dia e meia-noite Você tá boa? Vamos ver essa Essa senhora aqui Lá pra semana que vem tá parindo Vamos ver se você para um macho dessa vez e uma meia-noite Só pariu duas fêmeas Tá bom? Não vou levar você agora não Só semana que vem, viu? Vai ser tá bonita, hein bicho Gordona Vou mandar ali pra cima pra ver mais Olha, tá lindona A barreirita eu não vi ela pegando cria Então eu não sei quanto que ela vai parir Vai ser outra surpresa esse ano Né barreirita? Mas parece que ela tá Ah, já tá com o bezerro grande Não tenho dúvidas Dia, Cinderela Você já tá enchendo o peito pra parir ou não? Tá? Converse comigo Deixa eu ver Ih, tá começando a encher, ó Parece que perdeu um peito O que que tá acontecendo? Que eu não tô entendendo Ui, Rebeca tá gorda, olha Tá bonita Rebeca demora Vai ser só no meio do ano pra lá, né Rebeca? Mas tá gorda Hum, tá bonita É bonita Malhada Ixi, o que que é isso? É tiro? O que que é isso? Divino tá aberto, irmão Malhada Malhada tá enchendo Ei, malhadona, velho Que pare, menino Isso é uma máquina de povoar Goiás Você tá doido? Ou, para de coçar Dá atenção pra mim aqui? O que que tem aí que você tá em coça? Olha, minha alhada Ah, ela tá enchendo mesmo, ó Olha que bem essa Malhada, mas você não descansa, não malhada É um atrás do outro Ou já não tá pra dar atenção pra mim, não? Ali pra ali tem espadinha, ó É tiro, meu, gente O que que foi, minha noite? Minha lua, cadê a Márcia? Tem gente caçando no fundo desse brejo aí, ó Da antiga Nas capivaras Nos viadinhos Ei, povo que não tem Juízo Aqui fica caçando os bichinhos Ali tem a girafa Aqui, reparei Só no meio do ano tá lá Ponta Lina A Goiatuba A menina fumaça tá enchendo Lá na frente A radiola Olha Vem cá, filha da benção Ah, a girafa já tá enchendo o Uber, ó Mas não para agora, não Que é só no meio do ano tá lá Quem mais que tá ali? A menina fumaça parece que tá enchendo Essa aqui é a baronezinha Filha da mascarada É, vamos caçar as outras Porque eu tô preocupado É com a Madonna Vamos comigo Não tá muito auspiciosos Ficar andando nesse bananal aqui, não? Os bananeiros Eu tô com a onça pintada Nessa semana Vamos, vamos chegar lá Porque Deus nos livre, né? Porque eu não tô com a correr Com essas perninhas Não anda cavado Ó, a sete copas bravas tá ali Ela tá enchendo também Ela não viu ainda Porque onde veio Ela virou o Zé Telo pra correr O bicha brava Cê tá doida Pronto, cê vai com esse carreirão Meia lua Encontrar a Marça Tá chegando pra pegar a Marça, doida? Os vaquinhas boas pra criar essas duas gêmeas Meia lua e meia lua, te viu? Muito boa mesmo Meia lua, deixa de correr atrás dos cachorros, meia lua Vamos parar de graça Meia lua, pare só, mas no final Tarde, Márcia A Márcia tá grande Ó, já vai Márcia, Márcia Deixa de confusão Márcia tá grande A Márcia Ô, Laranjinha Eu vim aqui pra saber De você, Laranjinha Se você vai parir já ou não Tá Tá puxudo, ó Ó a mutuca, não sei? Tira a mutuca Ó aqui Sete copa Ô, Sete copa Sete copa tá enchendo, ó Meu Deus E eu não queria que essa vaca Aparece aqui mais Meu Senhor da glória Ó, assusta Ó, e não demora não Semana que vem Ó o bezerre mexendo A Madonna chegou ali Bora ver a Madonna Madonna Como é que andam seus enchimentos, Madonna? Ah, mas daqui eu já tô vendo o brinche Mas ela tá bonita, viu? O que é isso, Laranjinha? Mascarada Essa mascarada me engorda Pode fazer o que for Ela me engorda Madonna Meu Deus do céu Madonna já tá cobrindo cheio Madonna Fia Madonna Ó lá Ô, eu tô esperançoso Esquecendo o vídeo, viu? Porque o pai dela era leiteiro Nossa, Madonna É enchendo pra parir mesmo Dessa vez, vai Dessa vez, vai Madonna Parece que ela secou um peito, gente Deixa eu ver aqui, filho Ai, eu perdi um peito Olha lá Que miséria Ah, nem Aqui tá a princesa Mas a princesa não vai parir agora Olha a princesa Fica bonita, hein? Vai só desmamar Que você Parou com a cafeíura Sua cruz crepe Não é a princesa? Torda? Boazinha? Tá? Ah, entendi Vem cá Conversar comigo, hein? Ah, tá Então tá bom, hein? Você viu a onça também? Por isso você tá assustado assim? Crê Ali Tá roxeadona Canoa Bela vista Tá faltando xerife Faltando rebeca Faltando vaca aqui Mas outra não tá de parir assim, não Minha preocupação é só com a casa do meu Ô, Madonna Tô preocupado com você, Madonna E esse peito seu múltiplo, Madonna? Que que é isso? Ela, pelo jeito, vai dar um bezerrinho bem pequenininho, viu? Porque ela não tem barriga Olha lá Ô, Sete Copa Ô, pior que essa bichinha é boa de leite, viu? Que na primeira criada deu 10 litros Eu não sei aonde que essa bicha arrumou leite Mas também é filho da Carinhosa, né? Carinhosa é boa 15 litros Mas esse aqui é filho do Bolsonaro, né? Lório puro Credo Sete Copa Vem cá Ó, Tô, que a bicha é ruim Creta Mas agora eu tô chateado, ó Tô chateado, Madonna Sei que esse Que esse peito murcho Que que é isso? E ela não vai dar um bezerro grande não, tá? Porque a barriga dela tá pequenininha Eu não tô entendendo aquele peito murcho Deixa eu ver, Madonna Vem aqui Vai acontecer boba Você não é brabo Dá benção Dá benção Dá benção, Madonna Quer não? Quer não? Olha Madonna Pra que que você foi secar? Deus queira que não tenha perdido esse peito, né? Que vai ser uma dó Muito linda O que que foi, campeão? Tá querendo passar pra cá? Vai passar não Seu irmão Seu irmão que tá namorando com todas Se você quis ficar aí em cima It's not my business Ok? Responde não, rapaz Vamos, campeão Fica aí Se ele quer ficar aí Hã? Não vou passar Não vou passar você pra cá não, rapaz É seu irmão que vai ficar aqui Tchau, obrigado Continua aqui na maternidade Alvorada Né, Alvoradão? Daqui o dia da parir, né, Alvorada? Se Deus quiser E a outra que Vai falar polonesa E a outra que continua aqui É a Estrelão, ó Mas já tá pra parir também Demora muito não E a outra que tá na maternidade Que parece que nunca vai sair É a Garrincha Deus me livre, credo Pronto Agora conforme eu prometi pra vocês Vamos botar o pé da estrada E vamos olhar essas vagas Pra ver se dá negócio Bora comigo Roxinha 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 Você é mansinha, Roxinha? É Aí, Roxinha 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 Você tá brabo, Roxinha? Você é mansinho Você é mansinho Você tá mansinha? Você não gostou de mim, não? Roxinha Roxinha Sadia demais essa vaca, ô Graúda, né? Graúda e sadia, né Essa aí, só o bezerbão Que é a data do ano Outra propriedade Me agradou muito Essas vacas roxinhas Porque é muito boa As outras são muito Ó, essa também é muito linda, viu? Como eu disse As outras são muito holandesas E lá pra casa não dá certo Porque nós... Ixi, essa é montanha Porque o nosso regime é de pasto Outro lugar Essa nuvilinha é sensacional Ó, muito boazinha de raça mesmo Dá gosto, viu? A bichinha é boa Propriedade Tem um gado sensacional Ó essa holandesinha Linda demais Muito puras Ótima de raça E teve algumas aqui Que eu gostei Porque elas são mais Voltadas pro gir Gir holandas E lá pra casa funciona Porque é regime de pasto A gente não dá sila Nem ração Então É só pasto Então elas Conseguem aguentar o batidão Essa aqui é linda, ó Perfeita Muito boa mesmo Vamos ver Essa outra também é maravilhosa Gostei demais dela Muito boazinha mesmo Já em outra propriedade Essa aqui é maravilhosa Girolanda Do jeito que eu gosto Essa aguenta o regime Lá de casa Essas outras São mais puras É meio difícil Na seca Porque tem que tratar Mas são máquinas de leite Vacas de excelente qualidade Muito bem tratada Essa aqui é boazinha, olha Essa aqui também Conquistou meu coração Que essa aguenta o batidão Essa outra também Ó, vaca linda Deus abençoe o vendedor Que ele venda tudo Ó, essa amarelinha É do jeito que eu gosto Essa é pura Essa é mais pura também Mas são lindas Muito boas Ó, essa chifruda Eu gosto de vaca assim Exótica Nossa, maravilhosa Conquistou meu coração Deus é pai Não é padrasto Que estranhão, gente Ó, essa chifrudinha Bonitinha demais Ó, essa outra também É muito boa, olha Ó, essa primeira Que tá passando E que trenzinho Ela aguenta lá em casa também Muito boa Ó, essa outra Que máquina Não, todas lindas Dá vontade de levar tudo pra casa Partiu Outro propieto Essas aqui é máquinas Esse aqui não tem nem O que rasgar de elogio Olha esse curral Lá em casa Tá precisando de fazer um trem assim também Para dar mais conforto Para as vacas Fim? Essas aqui são Todas boas Gente, você é muito bem tratada Muito bem cuidada Lindas demais Muito boas Ó, depois de muito andar Nós já voltamos pra casa E Não comprei nenhuma Não foi dessa vez Olhei vacas muito boas Muita raça Muita qualidade Mas não cabia no meu orçamento E a distância também De algumas Aquela primeira Que eu olhei Quase deu negócio Ficou presa por um pouquinho Vamos ver se o homem Vai me entregar ela Por aquele valor, né? Mas se não Nós vamos continuar Uma saga De procurar vaca Em outro vídeo Slavik Não foi dessa vez Mas eu vou comprar a vaquinha Viu? Muito obrigado pela ajuda E se eu arrumar essa vaca Eu vou botar a nova Ela é de Slavika Viu? Tchau, obrigado